As hienas vivem querendo acabar com essa paz. Caçadoras oportunistas se juntam para roubar as presas dos felinos. Mas nem sempre isso dá certo. E geralmente quando elas não conseguem, elas partem para a briga. Os leopardos marcarão alguma integrante para o confronto. Nessa cena impressionante, esse leopardo conseguiu abater uma grande hiena. Ela estava sozinha, o que facilitou a captura. A carne da hiena não é lá essas coisas para o leopardo. Mas em tempos de fome, tudo é bem-vindo. Ele come fazendo careta. Mas o gosto da vitória é maior. Te convido, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like e te espero no próximo vídeo.